Fala galera, Rapidola! Hoje vamos falar sobre a definição formal de limite. Seja uma função definida sob algum intervalo aberto que contém o número a, é certo possivelmente no próprio a. Então dizemos que o limite de fx quando x tende a a é l e escrevemos limite de fx quando x tende a a igual a l. Se dado qualquer número y positivo, podemos encontrar um delta positivo tal que se zero é menor que x menos a menor que delta, então o módulo de fx menos l é menor que y. Quando você lê essa definição formal de limite, você fica até assustado, mas mantenha calma, vamos compreender o que quer dizer a definição formal. Aqui eu anotei para você o seguinte, o limite de uma função fx quando x tende a a vai ser o número l, se dado, repita viu, se dado qualquer número y positivo, nós podemos obter a partir desse y um número positivo, delta, tal que se zero é menor que o módulo de x menos a for menor que delta, então fx menos l é menor que y. Mas Moura, o que isso quer dizer? Preste bem atenção, eu vou analisar graficamente para a gente compreender o que está afirmando aqui o nosso texto. Observe. Considere que eu tenho aqui um plano cartesiano, eixo das abcissas, eixo das ordenadas, aqui você vai desenhar uma função, eu tenho aqui uma função fx, essa função bem aqui, eu tenho um valor de a, ela não precisa, observe pelo nosso enunciado, que ela não precisa estar definida em a, se tiver não tem problema, se não tiver também não vai ter problema, então vamos supor que ela não estivesse definida, por isso que aparece nos livros uma bola aberta, não está definida aqui em a. Mas se ela estivesse definida, quando eu jogasse o a na função, daria um valor l, por exemplo. Olha só a história, vamos primeiro entender que y é esse que a gente menciona, se dado qualquer número y, o número f seria o seguinte, seria como se fosse um erro, para mais ou para menos em relação a esse l. Eu teria, por exemplo, aqui, vou deixar bem largo, tenho aqui um valor y para mais, e aqui para menos. Se eu tenho aqui um y para mais, aqui em cima será chamado de l mais y, e aqui embaixo vai ser chamado de l menos y. E olha só o que está dizendo aqui, se dado qualquer número y, se é dado um número y positivo, nós podemos encontrar um delta também positivo. Poxa, isso é função. Se esse ponto aqui, ele é um resultado dessa função, quando eu joguei um x, obtive esse resultado aqui, note o que eu posso fazer no desenho aqui. Esse aqui é o resultado de um valor de x aqui, então eu tenho um valor de x, esse x eu joguei, obtive esse l mais y. Note que se aqui eu chamei de y, eu posso muito bem chamar aqui de delta. Então, olha lá, está começando a fazer sentido o nosso enunciado. Se dado qualquer número y positivo, nós podemos encontrar um correspondente a ele, ou seja, um número positivo também, um delta, que seria como se fosse aqui um raio, né, que eu tenho um intervalo aqui. Então, olha lá o que está acontecendo. Eu vou até pintar essa faixa aqui, para a gente ficar focando o nosso raciocínio aqui. Mas você não pode esquecer que eu tenho uma função. Se eu tenho uma função, é porque existe, por exemplo, um valor de x aqui. Vamos supor que eu estivesse aqui esse valor de x. Se eu tenho um valor de x aqui, aqui eu vou ter uma diferença. E essa diferença poderia ser, o x pode estar à direita ou à esquerda, por isso eu vou colocar módulo, que a minha diferença seria a distância. Então, bem aqui eu vou ter um comprimento desse intervalo, uma distância, que seria o módulo de x menos a. E note que esse módulo de x menos a é menor que esse delta. Então, módulo de x menos a é menor que delta. Mas, como eu tenho uma função, ao encontrar esse x aqui, eu jogaria na minha função e vou obter um valor aqui de y, que será chamado o f de x. E quando você pega para analisar esse intervalo aqui, ó, x menos a menor que delta, vou pintar novamente essa outra faixa agora aqui, ó. Observe que para essa situação, quando você pega esse intervalo aqui, x menos a, essa diferença, você tem uma diferença aqui correspondente. E essa diferença correspondente aqui vai ser o fx menos o l, bem aqui é l. Note bem, aqui eu tenho f de x, bem aqui é l. Eu vou ter aqui uma distância que vai ser um módulo, um módulo de fx menos l, que será menor que esse y. Bem aqui eu tenho o valor de y, essa distância aqui é menor, então isso aqui é menor que o y. Então, é isso que está dizendo a nossa definição formal de limite. que dado qualquer número y, sendo um número positivo, eu consigo encontrar lá no eixo das abcissas, um número delta também positivo, tal que ocorre essa condição. Qual é a condição? O módulo de x menos a menor que delta, implica no módulo de fx menos l, sendo menor que y. E essa definição formal, ela vai servir para fazer algumas demonstrações. Vamos fazer a primeira demonstração, que é provar que o limite, de modo formal, da função 2x mais 1, quando x tende a 2, vale 5. Nós queremos fazer, nesse caso, a demonstração formal que o limite dessa função vale 5. Como é que você tem que proceder? Observe. Olha só, quando você quer mostrar de maneira formal, pela definição formal de limite, o que é que você tem que fazer? Você tem que mostrar que dado qualquer número y positivo, nós podemos, a partir daí, encontrar um delta também positivo, tal que, se zero é menor que o módulo de x menos a, for menor que delta, então, o módulo de fx menos l é menor que y. E aí, você vai começar por aqui, porque eu tenho na minha questão o valor desse a, e eu tenho o valor desse l. O valor do l é o limite, que eu quero mostrar aqui, vale 5, e o a é quando x tende a 2, que é x tende a a, que aparece aqui na nossa definição. Então, vamos lá, vamos substituir essas informações. Vai ficar assim, se zero é menor que o módulo de x menos 2, menor que delta, então, módulo de fx menos o l, o l é o número 5, você coloca aqui, que é menor que o y em questão. Então, é isso que eu tenho que comprovar. E aí, eu vou contar para vocês qual é a dica da questão. Por onde eu começo a resolver? Você começa por aqui, você vai analisar aonde você quer chegar. Eu quero chegar nessa condição. Então, você vai pegar isso aqui, vai anotar aqui ao lado. Vai ficar módulo de fx menos 5 menor que y. Só que esse fx, na verdade, é a minha função. Esse fx aqui é a função 2x mais 1. Então, você vai substituir no lugar do fx, vai ficar módulo de 2x mais 1 menos 5 menor que o y. Observe o que vai acontecer. Esse, eu vou até colocar assim, esse implica nesse. Lógico que isso aqui, eu vou ter módulo de 2x, 1 menos 5 vai ficar menos 4. Módulo aqui de 2x menos 4 menor que y. Aqui, eu posso colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2, módulo de 2 que multiplica x menos 2 menor que y. Quando você coloca evidência, você divide. 2x dividido por 2 fica x e 4 dividido por 2 vai ficar aqui um número 2. Só que o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos, ou seja, teorema de Namarra, e se 2 sai Namarra, que o módulo de 2 vale 2, que multiplica módulo de x menos 2 menor que y. E daqui, você vai ter o seguinte, que módulo de x menos 2 é menor que y sobre 2. Agora, olha só, a gente matou a questão. Por que a gente matou a questão? Porque a gente diz o seguinte, que nós devemos mostrar que, dado qualquer número y, eu consigo exibir um delta maior que 0 também. E você nota que eu já tenho esse aqui, esse delta. Olha só o que eu tenho bem aqui. Eu tenho que mostrar que existe um delta tal que 0 é menor que o módulo de x menos 2, menor que delta. E eu tenho esse delta bem aqui. Então, a gente diz assim, basta escolher, basta escolher um delta igual a y sobre 2. Por que basta escolher um delta igual a y sobre 2? Porque eu quero essa condição bem aqui, que 0 seja menor que o módulo de x menos 2, menor que delta. Só que meu delta, no caso, eu vou escolher sendo y sobre 2. E aí eu posso fazer as contas, porque aqui vale tanto a ida quanto a volta. Cada passagem que eu fiz aqui vale a volta. Eu posso colocar aqui, no caso, se e somente se, que vale a volta. E quando eu escolho esse delta, y sobre 2, eu posso fazer a volta. Porque aqui eu vou ter o seguinte, está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 vai dar 4, menor que o valor de y. só que esse valor aqui, na verdade, eu posso reescrever dessa maneira aqui, 2x mais 1, menos 5, menor que y. E que, por consequência, isso aqui é a minha função, módulo de fx menos 5, então, que é a minha função, menor que y. E daqui eu tenho que eu posso afirmar que o limite de fx, quando x tende a 2, vale o número 5. Então, em verdade, em verdade, eu vos digo que, quando você pega essa expressão e você desenvolve, aí eu cheguei nessa condição, a gente já faz a volta, que o meu delta que eu vou escolher vai ser esse aqui para dar certo. É um delta para dar certo, para funcionar, porque tanto vale a ida quanto a volta. Quando chegou aqui, Ah, Moura, vou escolher delta y sobre 2. O que é que você faz? Cada passagem voltando para chegar no original, que é onde você quer. É por isso que a gente começa por aqui, mexe, para aparecer esse aqui e fazer a volta da relação. Porque a nossa definição diz que você tem que mostrar que dado o número qualquer y, a partir dele, você pode exibir um delta também positivo, de tal maneira que isso aqui vai acontecer e dessa maneira você provou utilizando a definição formal. Vamos resolver agora a questão número 2. Prove que o limite de x à segunda, quando x tende a 2, é igual a 4. Nesse caso, já aproveitei aqui da questão anterior, o mesmo texto, e a gente diz o seguinte, o que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar, devemos mostrar, que dado qualquer y positivo, a partir dele, nós podemos encontrar um delta também positivo, tal que se zero for menor que o módulo de x menos a menor que delta, então, módulo de fx menos l é menor que y. Vamos, então, substituir as informações que temos. Vai ficar assim, se zero for menor que o módulo de x menos a, o meu a é o número 2, isso aqui sendo menor que delta, então, eu posso afirmar, ou devo afirmar, que o módulo de fx, que é a função x à segunda, menos o l, o l bem aqui é o número 4, isso aqui tem que ser menor que y. Então, eu já coloquei aqui a nossa função. Como nós vimos na questão anterior, nós vamos começar a mexer aqui, aqui que é a dica, para que você consiga obter a resolução correta. Então, eu vou mexer nisso aqui, para aparecer uma relação envolvendo o módulo de x menos 2. Observe, aqui vai ficar módulo de x à segunda menos 4, menor que y. Aqui você pode fatorar, que você tem uma diferença entre dois quadrados. Tira a raiz quadrada de x à segunda, que vale x, tira a raiz quadrada de 4, que é 2, e multiplica pelo conjugado. Só que o módulo da multiplicação, é a multiplicação dos módulos. Então, aqui você pode separar, vai ficar módulo de x menos 2, que multiplica o módulo de x mais 2, menor que y. Observe que na minha questão, eu tenho que relacionar, tenho que fazer aparecer esse módulo de x menos 2 aqui, só que esse módulo de x mais 2 está aqui, eu tenho que tirar. Esse aqui não pode aparecer, eu tenho que fazer eliminar, substituir por alguém aqui. E aí que está jogada nessa questão. Olha lá, eu vou começar aqui, escolhendo nessa questão, um valor de delta inicial. Então, eu quero essa condição aqui, e eu vou escolher delta igual a 1. Então, vamos escolher. Módulo de x menos 2, menor que delta. E eu vou escolher esse delta aqui, igual a 1. Olha só o que vai surgir. Se módulo de x menos 2 é menor que 1, é porque, você vai colocar assim, menos 1 é menor que x menos 2, que é menor que 1. Que é uma inequação simultânea, tá? Se esse módulo é menor que 1, é porque esse número aqui tem que estar compreendido entre menos 1 e mais 1. Daqui, eu posso fazer uma seguinte jogada. Como o meu objetivo é aparecer alguém aqui, uma informação em relação ao módulo de x mais 2, eu vou fazer aparecer esse mais 2 aqui. Como eu tenho menos 2, eu vou adicionar a essa inequação, a cada parcela aqui, a cada termo dessa inequação, eu vou adicionar o número 4. Quando eu adicionei o número 4, ficou 4 somando com menos 1, o número 3. 4 somando com menos 2, ficou 2. E 1 somando com 4, ficou o número 5. Quando eu cheguei nessa sentença aqui, nessa condição, que 3 é menor que o módulo de x mais 2, que é menor que 5, eu posso afirmar, baseado nisso, que o módulo de x mais 2, não será superior a 5. Então, esse carinha bem aqui, eu encontrei uma condição para ele. Porque agora eu pego essa minha informação e vou substituir aqui. Observe, voltando para cá, vamos chamar aqui de condição número 1. Vamos anotar aqui. Em 1, eu tenho aqui o módulo de x menos 2, que multiplica aqui, esse módulo de x mais 2, eu vou colocar no lugar dele o número 5, já que ele é menor que 5. Então, isso aqui vai implicar na seguinte condição. Bem aqui, o 5, menor que y. E aqui, está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter que o módulo de x menos 2 é menor que y, dividido por 5. Agora, eu já tenho o que falar em relação a delta. A questão diz que nós devemos mostrar que dado qualquer número y, nós podemos encontrar exatamente um delta positivo, tal que isso aqui ocorre. E olha lá, basta escolher agora, basta escolher, se coloca assim, escolher um delta. Só que eu tenho duas opções para delta. um delta igual a 1 e um delta y sobre 5. Qual eu vou utilizar? Eu vou utilizar o menor desses dois. Porque eu poderia ter, a gente tem a ideia que y é um número pequeno, mas quando você diz aqui que devemos mostrar que dado qualquer número y, de repente, y poderia ser 20. E aí, 20 dividido por 5 vai dar 4 e acabaria o número 1 sendo o menor, o escolhido. Então, é por isso que a gente coloca assim, delta deverá ser o mínimo entre o número 1 e o y dividido por 5. Por que a gente fala que basta você escolher um delta sendo o mínimo entre 1 e y sobre 5? Pelo seguinte fato, nós queremos, se isso aqui ocorrer, se 0 for menor que o módulo de x menos 2 menor que delta, e suponha, por exemplo, que o menor desses números aqui seja o número 1. Se for o número 1, então eu vou ter o número 1 aqui, aí módulo de x menos 2 sendo menor que 1 implica nessa condição, que implica nessa, que vai voltar a nossa original, bem aqui o que a gente quer, na verdade, que é o módulo de x a segunda menos 4 sendo menor que y. Agora, se o mínimo não for o número 1, for, por exemplo, y dividido por 5, você tem aqui, voltando essa solução, porque daqui leva nesse, e a volta é verdadeira, você tem que esse implica nesse, que vai implicar no resultado de cima, vai voltando até chegar ao módulo de x a segunda menos 4 menor que y. Portanto, eu posso afirmar daqui que o meu limite da minha função x a segunda, quando x tende ao número 2, vale exatamente o número 4. Então, assim que é feito, a demonstração utilizando a definição formal de limite. é uma questão de paciência, de você manter a calma, o que é que eu quero? Eu quero isso aqui. E você sempre começa por esse módulo do f de x menos l menor que y para poder ir amarrando até você chegar, porque você vai, a volta acaba sendo imediato, mas cuidado, tá bom? Quer saber mais sobre cálculo? Acesse a próxima aula e se liga aqui no canal Rapidola. Música Música Legenda Adriana Zanotto